Cara, vocês tem irmão? Eu tenho irmão pra caralho Entretenimento lá em casa era esse Ah, eu tô fazendo, né, né, fazer um menino aqui Cara, irmão é a relação de amor e ódio, cara É igual a horário de verão, tem hora que você gosta Tem hora que você acha muito desnecessário ter, não precisa Eu tenho dois irmãos e uma irmã E a ideia iniciada do meu pai e da minha mãe era ter uma menina só E acabou encerrar as atividades Só que aí nasceu meu irmão, depois nasceu meu outro irmão Depois nasceu eu e depois nasceu minha irmã Ou seja, né, todos nós crescemos Nesse ambiente lindo e maravilhoso Sabendo que todos nós fomos indesejados Ah, meu filho, eu te amo tanto, cara E nem era pra nascer, mas nasceu, eu te amo Irmão ou você tem mais velho ou você tem mais novo? Se você é o irmão mais velho, você vai ter um encosto na sua vida Que pra onde você for, você já tem que levar o diabo dessa criança Eu acho que é por isso que os pais pensam em ter mais de um filho E eles pensam assim, não, eu vou ter um filho aqui e vou mandar ele levar outro pra todo lugar Pra eu me livrar dessas pragas, meu Deus E é qualquer lugar, mãe, eu vou jogar bola pra levar seu irmão Ô mãe, esse menino tem que levar pra todo lugar que eu vou É, sim Mãe, eu vou pra festa, leve seu irmão Mãe, eu vou pro cabaré, pô, leve seu irmão também E não deixa ele ver peito lá no cabaré, não É triste que a tua vida vira simplesmente você cuidar do seu irmão pra ele não morrer É só isso, é basicamente isso Cuida do seu irmão pra ele não morrer, só isso Quando tava eu e minha irmã mais nova sozinha dentro de casa Que ela falava, ei, deixa eu ir no comércio ali comprar um negócio Eu falava, vai, só não morre, por favor, não morre, só isso E a birra que tu tem que aguentar é que quando tu era criança, tu era o birreno Aí agora tem o mais novo que tu Tu fica indignado, fala, mãe, quando eu era pequeno, eu era assim É isso que acontece se tu é o mais velho E se tu é o mais novo, tu é o encosto da vida de outra pessoa Só que aí o jogo vira, porque pra onde ele vai, ele tem que te levar E os lugares que o irmão mais velho vai É muito mais massa do que os lugares que tu vai quando tu é criança Teu irmão te leva pra rodinha dos amigos dele, eles tão bebendo Tu, eita, tão bebendo As amigas do teu irmão mais velho, bonitonas, peitão Falaram, ai, é teu irmão, é, é o mais novo Eu, é, eu sou mais novo Alguém cuida de mim, gente, alguém cuida de mim Agora o correr inevitável entre o irmão é briga Irmão briga por tudo, irmão briga por qualquer coisa Principalmente por nada Nada, nada, briga, começa a brigar do nada Por exemplo, já prestou atenção que teu irmão Tudo que ele vê feio, parece contigo Um dia tava passando SBT, eu lembro que se fosse hoje Corcunda de Notre Dame Eu tranquilo, caminhando na sala Olha o índice 2, na televisão Eu corri, quando eu fui ver o cara Aí eu comecei Mãe, você tá dizendo que eu pareço com o Corcunda de Notre Dame Mãe, rapaz, cara, tu não precisa de ficar implicando com teu irmão, não? Mãe, começa a botar qualidade na coisa feia que teu irmão falou que tu parecia Pra ver se ameniza a situação Não, meu filho, Corcunda de Notre Dame Olha, Corcunda de Notre Dame trabalha Ganha dinheiro Ele toca o sino da igreja Olha, ele é forte Hum, forte, forte Aí foi que eu fiquei mais triste ainda Porque ela não falou que eu não parecia o Corcunda de Notre Dame A briga mais engraçada que vocês vão ver na vida de vocês É dois irmãos pra ver quem é que vai usar o banheiro Tu tá entrando no banheiro Ei, não, 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 eu já tava indo já Não, é beligerinho, só uma beligerinha Não, 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 eu já tô com a toaia já, faz tempo que eu tô com a toaia Eu já tô com a toaia, o que é que tem a ver? Eu já tô com a toaia Não, pô, espera, só eu cagar pra tu tomar banho? Rapaz, eu já ia tomar banho já, tô com a toaia já Não, eu cago bem ligeirinho, mano Eu cago alto, bota força assim, meio rapidão Pois vai, mano, caga rápido Caga ligeiro, que eu não vou sair já Tô atrasado Não dá dois minutos que tu começa a cagar Bora Vai morar dentro do banheiro mesmo, né? Bora, meu filho Ei, ava maria Tá cagando é um hipopoto, né? Rapaz, deixa eu cagar, rapaz Não, aí você não tá cagando Você tá aí, para Você aprende que você não deve confiar nas pessoas Com seu irmão Você vai falar Bora pedir pra mãe pra não se jogar bola? Bora Garra lá, bora Eu bato e tu fala com ela Mas por que que tu só bate e eu que não falar? Porque tem que ter alguém pra bater Ah, pois se for assim, eu mesmo bato e faço Não, mas deixa que eu bato e tu conversa com ela Não, não é justo isso aí Você, o cara bater Meu filho, tu acha que é fácil É bater na porta, não é fácil não É fácil sim, todo mundo bate Qualquer pessoa, até um cotoco, bate na porta Porque vai com um cotoquinho assim, ele bate Pois vai, mano, bate na porta e eu falo com ela Tá bom Aí a gente ia, chegava lá Ele batia e corria Mamãe saia igual um demônio Eu falava, mãe, deixa eu... Ai, ai, mãe, ai Aprendi a não confiar em todo mundo Aprendi a não confiar em todo mundo Obrigado.